E aí, você gosta de frutas? Preparamos 35 perguntas para testar seus conhecimentos sobre elas. Mas antes, não se esqueça do like e de se inscrever no canal. E se acertar tudo, deixe hashtag Platinei nos comentários. Vamos nessa! Número 1. Você sabe que fruta é esta? É o açaí. Número 2. Você conhece o nome desta fruta? É a manga. Número 3. Você sabe o nome desta fruta? É o abacaxi. Número 4. Você sabe que fruta é esta? É o morango. Pergunta bônus. O que você prefere? Se preferir morango, se inscreve. E se você preferir abacaxi, deixa like. Se você gosta dos dois, se inscreve e deixa like. Número 5. Que fruta é esta? Você sabe? É o caju. Número 6. Você sabe o nome desta fruta? É a jabuticaba. Número 7. Você sabe qual é esta fruta? Número 8. Você sabe o nome desta fruta? Número 8. Você sabe o nome desta fruta? É a acerola. Número 10. Você sabe o nome desta fruta? É o maracujá. Número 11. Que fruta é esta? Você sabe? É o caqui. Número 12. Você sabe que fruta é esta? É a pitanga. Número 13. Você sabe que fruta é esta? É a uva. Se você já comeu essa fruta, deixa um like. Número 14. Você sabe que fruta é esta? É a jaca. Número 15. Você sabe o nome desta fruta? Se você gosta de frutas, se inscreve no canal. É a banana. Número 16. Você sabe que fruta é esta? É o mamão. Número 17. Que fruta é esta? É a amora. Número 18. Número 18. Que fruta é esta? É a pera. Número 19. Você conhece o nome desta fruta? É o figo. Número 20. Que fruta é esta? Número 21. Você conhece o nome desta fruta? É o melão. Número 22. Você conhece o nome desta fruta? É o limão. Número 23. Você sabe que fruta é esta? É a laranja. Número 24. Qual fruta é esta? Você sabe? É a maçã. Número 25. Que fruta é esta? É a melancia. Número 26. Você conhece o nome desta fruta? É o abacate. Olha o abacate. Número 27. Qual fruta é esta? É a fruta. É a fruta. É a fruta. É a fruta. Número 28. Você sabe que fruta é esta? É o pêssego. Número 29. Número 29. Que fruta é esta? Você sabe? É o... É o coco. Número 30. Você sabe o nome desta fruta? É a pêtaia. É o kiwi. Número 31. Você conhece o nome desta fruta? É a pêtaia. Número 32. Você sabe que fruta é esta? É a temoia. Número 33. Qual fruta é esta? Você sabe? É a pinha. Número 34. Número 34. Que fruta é esta? É o pequi. Número 35. Você conhece o nome desta fruta? É o tomate. Sim. Tomate é fruta. Sabia? O vídeo acabou. Mas não fique triste. Separamos dois vídeos para você continuar se divertindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.